Música Olá amigos da cultura alagoana, sou Bruno Palagani e aqui pela TV Cidadã estou iniciando mais um Vida de Músico, um programa que recebe e divulga artistas em Alagoas. E para o nosso programa de hoje, vamos receber o cantor, compositor, sambista, entre outras coisitas a mais, Gustavo Gomes. Música Música Valeu Bruno, valeu Niel Batumque Gê-Gê e Jeixá Óioca Bindá Ô bolu, ô palu Aê Gine Na natureza Bicheri, vamos lá batucar Para saudar os orixás Batumque o o o o o o o Vamo lá batucar, pra saudar os orixás. Gomilé, orixó, cigana, wolousa, oxalofan, logundé, e shubaba, yeemanja, oxumaré, baianida, Daí, papá, vamo lá, nesse batucar, pra saudar os orixás, pra saudar os orixás. Batucar, yeemanja, gomilé, 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 gomil Nós vamos lá, nesse batuque, para saudar os orixás, nós vamos lá, nesse batuque, para saudar os orixás, para saudar os orixás. Fui aí, meu irmão. Valeu, valeu. Desculpa aí, foi aí. Normal, é improviso novo. Muito bom, rapaz. Gustavo Gomes aqui, uma figuraça da música Lagoana. Que prazer te receber, Guga. Sinta-se em casa, certo? O nosso programa te abraça com o maior carinho. Ah, meu irmão, como não se sentir em casa, né? Ao lado dessas pessoas. Flávio, esse menino bonitão aí, Nielson, você. E uma satisfação imensa de estar nesse lugar, falando sobre a música que a gente faz, a música que nos deixa, até certo ponto, mais leve para seguir nessa dureza, nesse peso, nesse peso de vida que a gente tem, o samba, é, o samba e os outros ritmos também, as outras maneiras de se fazer música, eles se fazem presentes bastante nas nossas vidas. Acredito que na do Nielson, na sua, na do querido Flávio, todo mundo que está por aqui gosta de música. E a música, como diria Platão, né, das artes, acredito que o teatro, ele já falou isso, né, que a música, ela tem uma influência, a poesia e a música, elas têm uma influência muito séria na humanidade. Tanto é que ele já disse que reconhece-se uma nação pelo tipo de música que o seu governo oferece. E nós estamos vivenciando isso, né, mas não quer dizer que não se faça música com uma certa vertente para a reflexão, que é o que a gente tenta fazer, pelo menos eu tento fazer. A gente insiste, né? A gente insiste, exatamente, a gente insiste com isso, persistente, né? Persistente. Foi feito coceirinha no pé, né? É, gostoso, persistente e a gente tenta vencer. Você acabou de cantar, Gustavo. Uma música chamada Batuque, é uma canção sua. É, composição minha, gravada lindamente pela Mel Nascimento, todo respeito a Mel Nascimento. Mel, a queridíssima. É, o nome da mulher. Tá faltando a visita da Mel aqui, vamos programar isso aí. É, a Mel precisa, é verdade, traga o limão, Mel. Traga só o limão. Só o limão. Mas, Guga, o pouco que te conheço, admiro muito o seu trabalho, certo? Oh, cara, que massa. É, por essa sua forma de impor, né? De você colocar a sua música, a sua cara na história. Eu vejo isso, você persistindo sempre. Mas eu queria, e vejo essa sua ligação, a arte, a poesia, a música, de uma forma muito forte. De onde surgiu isso? Você é paulista, né? Mas veio morar em Maçã com um ano de idade. Com um ano de idade. A cultura é toda... Culturalmente é alagoano. A cultura é toda alagoana. Só o registro de nascimento que está lá, na hora de fazer alguma coisa mais formal, né? Aí o cara dizia, naturalidade. Natural de São Paulo, né? Mas a cultura toda, os problemas, os defeitos, as coisas boas, as alegrias, né? As danças. Tudo aqui é alagoas. E, sobretudo, brasileiro, né? Que a gente sofre um diferencial aí pelo mundo. E ser brasileiro é diferente em muitos sentidos. Tanto para os melhores como para os piores momentos da vida. Mas chegamos aqui e eu já com 13 anos aí, eu já tinha aquela fissura pelo violão, pela música, pelo jeito de cantar e não era essa fartura de hoje, né? Você tinha que se reportar o rádio, você tinha que se reportar alguns vizinhos. Eu tinha ali na Levada, no bairro da Levada, minha querida Levada. Eu tinha ali o Seu Babá, grande violonista, Marreta, uns caras assim. Todo mundo tinha apelido nessa época. O nome era meio difícil. Aí, essas pessoas influenciaram bastante. Na feitura tinha a City, né? Que era um grupo que eu, City, companhia, inimiga do trabalho. Como se houvesse muito trabalho para oferecer no mundo. E a gente, os caras diziam, esses caras não querem trabalhar, só querem viver de farra, jogar futebol e tal. Aí era a City. Aí a City, ela, toquei muito com a City, os parceiros, né? Como hoje em dia chama parça. Os caras cunharam aí de parça. Mas, naquela época, eram os bandoleiros, né? Os companheiros, os amigos. Ali, Galbi, Santana, Sérgio. Os meninos que batiam um tamborzinho interessante. E a gente saía com o violão. Um violão que eu adquiri aos 13, 14 anos. É importante a gente pontuar essa história do violão. Como foi que você conseguiu esse violão? Uma troca, uma permuta. Uma permuta. Franklin, Franklin Agra, esse cara é um cara... Vive fora ele. Ele já tinha um violão e eu... Você vê o violão, né? Naquela época, então, ver um violão de perto era algo inenarrável. E eu jogava botão e eu fiz uma permuta com ele. Eu passei uns três times, quatro esportes, sei lá qual era. Uns times de futebol, Flamengo, CRB, CSA. E passei para ele, ele me deu o violão e ainda fiquei devendo. Foi uma compra ali. E a terceira parcela eu não paguei, mas até porque ele perdoou. Não que eu fosse desonesto. Eu já não tinha mais dinheiro, né? Porque o violão podia ter feito e ele fazer muito bem, né? Exatamente. A primeira parcela foi eu que paguei. A segunda parcela é meu pai e minha mãe, óbvio. E a terceira parcela ficou até hoje. A gente se fala de quando em quando no Face. E ele lembra disso. Ele lembra disso. Ele tocava violão, né? E ele não seguiu. Tem essa coisa, né? Você começa ali, feito futebol. O cara começa 15 anos e depois desiste. Violão também, né? Aí ele desistiu. Eu não, estou persistindo. Não toco nada, mas estou tocado pelo violão, pela música até hoje, né? Essa coisa é boa, é interessante. Aí, a partir daí, eu saía, olhava os caras tocarem e aprendia o dedo, esse dedo nessa corda dois, esse dedo, né? Aí ia para casa e ficava só naquela posição. Aí depois aprendia uma outra e eu sozinho, alto de data, que eu gosto de ser essa corda, do alto de data e ia, trocava de posição e tal, até que consegui fazer uma sequência, né? Naquele tempo, Roberto Carlos era muito em cima também e fiz uma sequência de notas, assim, um lá, um ré e um mi maior. Isso você já resolve algumas coisas, né? Faz ali um triângulo, um quadrado de acordes. Exatamente. No meu caso, resolveu muitas coisas. E eu saía com a turma e tocava errado, muito errado por aí, mas tocava, né? Pelo menos a primeira, a primeira sabia que era o maior, que era o menor, né? O ouvido já ajudava, aí pronto. Mas a felicidade e o sonho era tocar piano e cavaquinho, né? Aí encontrar um cara que nem você, assim, que chama o cavaquinho de você, tem uma intimidade, é bonito de ver, né? É bonito demais de ver, né? Não é só você tocar, é bonito de ver você tocando a história do espírito musical traduzido pelas cordas sendo incorporada por você. Isso é bonito demais. E eu já tinha, não com esse, como é que eu posso dizer, com essa definição, com essa conceituação atual, né? Ah, o espírito que desce, o cara desce, mas eu já sacava que tem um diferencial, né? Você tocar o instrumento dá um diferencial, você se representa melhor, você se representa muito bem através do instrumento, e conheci Zahilton, conheci grandes músicos, assim, de vê-los tocando, né? Um grande Zazá, um abraço para o Zazá. Um grande Zazá, figuraça, né? O Zazá é a figura, não, ele é o álbum completo com todas as figuras carimbadas. A sua primeira composição foi aos 13 anos de idade? Foi, rapaz, foi, era uma bossa nova, eu não sabia que era uma bossa nova, não, mas, não, 13 não, 14 para 15, não sabia que era uma bossa nova, não, mas já era uma bossa nova. Aí, aí eu fiz uma composição lá, estava apaixonado por uma menina, né? Aquela coisa de sempre. Aquela inspiração, né? É, feito o Lulo Santos, a garota da escola também era mais rica, eu queria ir ser, né? Essa coisa do Lulo Santos também botou quente aí, né? Aí, aí você vai apaixonado pela menina e tal, e você faz uma, cria uma história através de música, e foi bom. E eu mostrei essa música uma vez no Grêmio, né? E eu sempre fui um cara de Itá, na frente de teatro, Grêmio, festa de colégio. Essa coisa, estudantil foi muito forte para você, né? Muito forte, até porque só tínhamos isso também, a opção era essa, né? As dinâmicas, né? As dinâmicas na escola. E as escolas, eu não digo que as escolas eram melhores ou piores, não, escolas são sempre escolas, quem faz a escola é o estudante, né? Então, e eu bebi muito disso, assim, né? Dessa fonte de jogar futebol e participar de Grêmio, de festividades, festivais. Olha, no segundo bloco a gente vai falar um pouco sobre essa sua, talvez... É um negócio... No segundo bloco a gente vai falar... É em bloco, é em bloco, é em bloco. Só pode ser o vulcão. Estamos no carnaval. É porque está chegando o carnaval, né, Gu? Só pode ser o vulcão. Mas eu queria lhe pedir mais uma composição, certo? Eu queria lhe pedir mais uma música sua. Vamos hoje. E acompanhar do Nielson, né? Qual foi o Nielson que eu disse? Qual foi o Nielson que eu disse? Ah, tá, tá, vamos. Nielson só vive rindo também, o cara que anda com o Gustavo Gomes, com esse artista aqui. Não tem tristeza. Eu não consigo ver tristeza no Gustavo. O cara disse que rico rir à toa, né? O Nielson é afortunado, né? Afortunado. Pelo amor de Deus, agora peça 10 reais a ele, ele não tem um real no bolso. Não consigo entender isso. Só vive rindo, só vive rindo. Vamos aí, aí assim, nessa coisa, né, Gustavo faz multi-samba, é sambista. A gente faz... Outras coisitas. Outras coisitas. Gostei de outras coisitas. Outras coisitas. Vamos agora fazer uma homenagem à nossa querida Lagoa Mundau. É um dos meus CDs, chama... Agora eu me esqueci, mas depois eu digo. E está lá, né? Chama Regue na Lagoa, a composição que a gente vai fazer aqui, junto com esses meninos bonitos. Regue na Lagoa, a nossa duas lagoas, Manguaba e Mundau, uma homenagem a ela. Então vamos de Regue na Lagoa, uma grande homenagem às lagoas, da nossa Alagoas, por Gustavo Gomes. A minha maneira, a homenagem é a minha maneira. A sua maneira, né? Por favor. Fiquem ligadinhos, daqui a pouquinho a gente volta com mais Vida de Músico. Vamos de música. Valeu, Guga. Fiquem ligadinhos, daqui a pouquinho a gente volta com mais Vida de Músico. Regue lá na beira da Lagoa, meu banzo de água, segui o maçunim. Regue lá na beira da Lagoa, aquilo fascina a cabeça da bis, da bis. Regue lá na beira da Lagoa, que borna, que urina, troçando a menina. Regue lá na beira da Lagoa, não dá bagre, não dá chiesse, ururu. Quem te viu viva, desdenha, vacila. Qual luz do luar, que ambula tranquila? Oh, pomposa diva, perna não muda o rumo. Regue lá na beira da Lagoa, não dá bagre, não dá bagre, não dá bagre, não dá bagre. Regue lá na beira da Lagoa, que borna, que urina, troçando a menina, não dá bagre, não dá nem chiesse, nem sururu. E quem te viu viva, desdenha, vacila. Qual luz do luar, que ambula tranquila? Oh, pomposa diva, perdão, muda o rumo. Oh, pomposa diva, não dá bagre, não dá bagre, não dá bagre, não dá bagre, não dá bagre. Regue lá na beira, lá na beira da Lagoa. Deu bando de água, se me baixo, me regue lá. Regue lá na beira da Lagoa. Deu bando de água, se me baixo, me regue. Regue lá na beira da Lagoa. 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 Legenda Adriana Zanotto